Comandante-geral da Polícia Nacional Timor-Leste e comissário-geral Faustino da Costa Teten naram líder Sira-NBM desconhecido a querer que já dão público, moro edifício público. Parte-comando-geral se for ordem da comando-município onde executa. Também a acto de referência considera acto de propaganda político. NBM desconhecido lança onde instabiliza a situação. Faustino da Costa atolhe hiracné e a quarta-geral cai colhe dele segunda semana. Parte-comando-geral se for ordem da comissário. Então, tem sido discussão sobre a parte relevante, mas essa é a tua rede. E tem exemplos do ano passado, quando a minha roda, quando está na Arrança, que se procurou a tua rede. Mas não concorda a parte relevante, mas essa é a tua rede. Fatim de Bepentel identifica a ONU nesse edifício União Europeia, Palácio Governo, Colmeira, Taibesi, Inclui Fatim, Selotan, Napoleão Xavier, Zévelda Costa, Zémen.